Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vim fazer novamente uma resenha da fraldinha shortinho, a fraldinha prêmio da Babysack novamente porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já fiz uma resenha dessa fraldinha que na verdade não é essa, é outra fraldinha, uma fralda que foi uma decepção pra mim faz já um ou dois anos que eu gravei esse vídeo, eu não lembro exatamente mas faz já um tempinho, foi assim que lançou a fralda shortinho eu fui logo comprar porque é uma fralda que eu gosto bastante que é a fralda da Babysack, gosto da versão fita, tanto a do pacote azul quanto a do pacote roxo são assim umas fraldas que eu gosto, uma pro dia, uma pra noite, enfim quando lançou a do shortinho eu fiquei bem empolgada pra ver essa novidade, pra trazer aqui pra vocês e comprei o tamanho M na época que meu bebê usava, hoje ele já usa o XG e foi uma decepção eu tenho aqui as fraldas da versão anterior eu tenho o tamanho M e o G, porque na época eu tive muito problema com o tamanho M o elástico era super grosseiro, eu tenho aqui a fralda eu já vou mostrar pra vocês nessa resenha, essa versão anterior e essa versão nova que eu consegui ver essa diferença, esse ponto que a marca Babysack arrumou na época eu tinha comprado tamanho M, bastante fraldas inclusive tive muito problema porque a cintura era super grosseira, o elástico da cintura então acabava apertando muito a cintura do meu bebê, isso me incomodou bastante além de apertar e ficar apertada na lateral, acabava abrindo, tá? sozinha, abria assim, era uma, duas horas já tava abrindo a fralda vazava xixi, enfim, um caos, foi assim uma péssima experiência e por esse motivo eu entrei em contato com a marca, a Pica contando esse fato, né? porque eu fiquei bem decepcionada, que era o algo que eu tava esperando que eu gostava muito das fraldinhas deles então eles me mandaram o tamanho G, eles acharam que talvez fosse ali problema do tamanho, né? pra eu ter comprado um tamanho pequeno e não, gente, eles me mandaram então um pacote tão com o tamanho G e eu tive os mesmos problemas apertou muito, acabava abrindo a lateral assim como o tamanho M, vazava e sim, enfim, foi um caos eu sei que eu usei umas cinco fraldinhas do tamanho G que eles me mandaram e depois já passei pra frente porque realmente não tinha condições e aí na época eu fiz aqui um vídeo, né? contando a minha experiência e agora, há alguns meses aí tá aparecendo bastante gente nesse vídeo comentando que a fralda tá muito boa que ela não fica mais tão apertada que não tem mais problema de abrir na lateral então assim que eu vi esses comentários eu imaginei que talvez eles tivessem arrumado esse problema e resolvi dar mais uma chance porque eu tava certa de que eu não iria mais comprar a fraldinha Baby Sec Shortin mas como eu vi esses comentários positivos tinha pessoas falando até que era uma das melhores fraldinhas que usavam com os bebês então eu fiquei curiosa e resolvi comprar novamente então na hora que eu fui comprar eu deixei pra comprar no mercado nem comprei online nada eu comprei no mercado pra conseguir olhar a fabricação porque as que eu tive problema foi lá do ano de 2022 eu dei um pacote aí com uma fabricação recente pra eu pegar os últimos lotes e foi o que eu fiz consegui pegar de 2024 aí de julho e tô aqui então com essa fraldinha aqui que eu vi já vários pontos positivos e que eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo então como eu falei pra vocês eu tenho aqui o tamanho XG o tamanho M e o tamanho G que eu tive problema e vou analisar e mostrar pra vocês as mudanças pra mim foi bem claro sim só em analisar ali as fraldas já consegui ver a diferença principalmente no toque e eu vou mostrar tudo pra vocês mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito pra acompanhar as próximas resenhas que virão e também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que isso pra mim é muito importante é isso então bora ver de pertinho aí essa fralda da Baby Sec Shortin aqui então eu tenho dois pacotes o tamanho M que eu tive problema e o tamanho XG eu não tenho o tamanho G porque eu acabei como não deu certo né eles me mandaram novamente o tamanho G pra resolver o problema e não resolveu eu abri passando pra frente tanto o pacote quanto as fraldas então eu não tenho aqui o pacote G mas só pra vocês verem aqui a data de fabricação essa aqui o tamanho M que eu tive problema ó essa é a janela 6 do 10 de 2022 foi a que eu tive bastante problema e eu vou mostrar a fralda pra vocês e essa aqui o tamanho XG que pra mim foi melhor né na minha opinião melhoraram ali a questão do elástico na cintura essa aqui eu já comprei procurando uma fabricação mais recente ó aqui a fabricação desse ano de 7 do 7 de 2024 como vocês podem analisar então aqui o tamanho M o G e o XG essas duas aqui me deram problema porque foi lá pra 2022 2023 eu não lembro o ano exato mas que assim que eles iniciaram as fraldinhas shortinhas eu comprei e me deram bastante problema já vou mostrar aqui pra vocês as diferenças mas eu acredito que você já conseguiu ver o mais ou menos por mais que esse aqui seja o XG e automaticamente vai ser uma fralda maior eu já percebo uma diferença aqui tanto no formato quanto no elástico e eu vou mostrar pra vocês olha isso tamanho M e tamanho G olha aqui como o elástico na cintura é rígido e grosso ó os dois tamanhos que eu tive problema bem grosso eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí pelo vídeo e agora o tamanho XG que na minha opinião eles arrumaram ó não é tão rígido quanto de antigamente e o que eu percebo também é que aqui ó eu acho um pouquinho mais fino comparado à versão anterior não é tão rígido e nem tão grosso né um pouco mais maleável digamos assim um pouco mais solto até na hora de esticar eu percebi bastante diferença ó essa aqui é a nova versão ó super mais fácil de esticar abertura aqui na cintura também ó bem boa olha como estica como abre ótimo já essa aqui essas que me deram mais trabalho olha só bem grossa dá pra perceber eu que tô percebendo bem a grossura né e o quanto que isso aqui ó é rígido apertado olha não estica tanto deixa eu tomar um jeito pra vocês terem uma noção olha é até difícil de esticar e aí ela apertava bastante acabava abrindo aqui a lateral enfim já falei pra vocês né me deu bastante dor de cabeça até que no formato se vocês perceberem ó essa a versão anterior que eu notei que o elástico ficou mais tava mais rígido rígido mais grosseiro até o formato da fralda ele é um pouquinho mais fechado aqui já o tamanho xg ó dá pra perceber que o tecido ele é mais largo né mais soltinho e até aqui o formato ó aqui o formato não é tão fechado como era aqui olha só bem fechadinho né então acho que eles concentraram isso e foi um grande ponto positivo na minha opinião foram essas as mudanças de resto ela continua igual aqui ó continua uma fraldinha grossa então quem não gosta de fralda grossa ela continua em relação ao toque eu não acho o toque plástico mas também não é aquela fralda super macia pra mim é um toque ok aqui como eu mostrei pra vocês melhorou bastante o elástico aqui a gente continua com a fralda descarte aqui na parte de dentro a gente continua com as mesmas tecnologias as tecnologias ótimas de absorção de até 12 horas sequinha eu até vou fazer aqui pra vocês o teste de absorção mas ela continua com as mesmas tecnologias bom peguei aqui então 250 ml de água morna vou espalhar pela fralda a gente de imediato já tá bem manhada vou pegar aqui outro segundo teste sequinha demorar alguns segundos uns 30 segundos acho que menos ainda tá bem sequinho esse aqui foi o primeiro teste assim que eu joguei o líquido e o segundo teste super aprovada então aquela promessa que tem nas fraldas da Baby Sec continua que é até 12 horas de absorção e que dura a noite toda vou compartilhar com vocês agora a minha opinião em relação ao teste noturno mas só uma observação ó que é uma fraldinha bem grossa e depois que tá cheia ó ela fica bem grossa ainda ela continua bem grossa pra mim esse agora é um ponto é o único ponto negativo da fralda da Baby Sec é a grossura né ela é uma fraldinha grossa bom como vocês puderam analisar aí comigo tiveram então mudanças positivas eu acho isso muito legal das marcas quando as marcas escutam né as reclamações das mães fazem melhorias dos produtos e a fralda agora que melhorou bastante eu usei então aí o tamanho XG não tive nenhum problema claro que ela apertou um pouquinho na cintura mas é como eu falei já pra vocês é coisa dessas fraldas shortinho né eu até vou deixar aí um vídeo pra vocês como ela fica no corpo fiz teste noturno foi super aprovada absorção boa não tive problemas com vazamento não tive nem um vazamento com essa fralda nossa eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo é uma fralda que ela custa em torno o tamanho XG 1,30 unidade mas ela tá sempre em promoção então se vocês acharem uma promoção da fralda shortinho Baby Sec eu acho que vale super a pena eu gosto bastante no desempenho dela e se vocês não sabem eu tenho um grupo no Whatsapp onde lá eu divulgo diariamente promoções de fraldas de pomadas de lenços de brinquedos de livros enfim muita coisa aí voltada ao mundo infantil ao mundo da criança bastante promoções então se você ainda não participa desse grupo eu convido a você a entrar eu vou deixar o link aqui na descrição é só vocês clicarem e vocês vão estar participando e só esperar que logo logo eu vou estar compartilhando uma promoção super da hora aí pra vocês enfim super aprovada agora pra mim o único ponto negativo dessa fralda é que só uma desse ponto ela vai ficar perfeita é a grossura eu acho uma fralda grossa como eu mostrei pra vocês então isso pra mim é um ponto negativo que poderia ainda ser ajustada mas infelizmente é uma característica da marca Baby Sec tanto a shortinho quanto a fita elas são grossas mas não é algo assim que me incomoda muito mas se eles pudessem mudar seria perfeito agora eu quero saber qual é a opinião de vocês em relação a essa fralda shortinho da marca Baby Sec ou da famosa Galinha Pintadinha se vocês gostam ou não gostam se tiveram experiências positivas ou negativas deixe aqui nos comentários eu vou adorar ler e conversar com vocês melhor sobre essa fraldinha e é isso espero que eu tenha ajudado vocês que eu tenha tirado todas as dúvidas e até o próximo vídeo até a próxima enzenha beijo que eu tenho